O tema principal do capítulo 18, capítulo de hoje, é a extensão dos domínios territoriais do reino de Davi para o norte e o nordeste. Vemos também as façanhas de Davi ao vencer os filisteus e os sírios, entre outros. Depois que o rei Davi tomou o trono de Israel, a nação desfrutou de um longo período de paz. Davi derrotou os filisteus, que foram inimigos temidos de Israel durante muito tempo. Os povos ao redor, ao verem a fortaleza e a unidade do reino, logo acharam prudente desistir das hostilidades abertas. Davi subjugou os filisteus e os moabitas e os submeteu a tributos. No final do versículo 6, é declarado o seguinte, E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. A chave para o sucesso nas batalhas que Davi liderava, era que ele se submetia à vontade de Deus. Hoje, Deus também quer nos dar a vitória sobre o pecado. Por essa razão, devemos deixar que Deus dirija a nossa vida. Observe também que as nações vizinhas formaram uma grande coalizão contra Davi. E isso deu origem às maiores guerras e vitórias de seu reinado e ao aumento de seu poder. Uma das principais características do reino de Davi era a justiça, assim como aparece no versículo 14. Poderíamos dizer que ele mantinha o império em ordem. Hoje vivemos em um mundo onde a palavra justiça é pouco ouvida, porque diariamente vemos a injustiça que existe neste mundo. Diferentemente de Davi, as pessoas que dirigem, ou muitas pessoas que dirigem um país, agem com pouca justiça. Não devemos esquecer que Deus nos prometeu um céu e uma nova terra, onde a justiça reinará para sempre. Quão importante é nos apegarmos a essa promessa de que um dia, não muito longe, um reino será estabelecido, não como o reino de Davi, mas muito melhor, onde Deus será o nosso rei. Hoje enfrentamos uma sociedade muitas vezes injusta e muitas situações nos entristecem e parece que não há solução. Mas Deus virá nos buscar em breve para acabar com todas as injustiças e vamos viver eternamente com Ele em seu reino de justiça. Amém!